Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que foi o Boss Elemental de Vento aqui no Lineage 2 Classic Oficial Americano, tá? Que é o Lineage2.com Mas antes de começar, se vocês puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço e compartilhar, então, ajuda demais aqui o canal Bom, agora é o seguinte, o Boss de Vento, cara, a gente fez esses dias, tá? A gente não conseguia fazer, mas aí o pessoal se ajeitou, né? Se organizou e a gente tá conseguindo fazer agora o Boss de Vento Ele continua bem difícil, morre um monte de gente, tem que ficar dentro do Two Village e entrar de novo Ainda bem que não perde XP na Dungeon, tá? A gente acessa o Boss lá em Wind Plateau, no NPC, né? O líder da channel entra E aí o pessoal encosta todas as boxes, né? Os buffs, suporte, tudo no cantinho da parede Pra tentar evitar os tornados, né? Que dão muito dano ali e mata geral os buffs, tá? Mesmo assim, cara, teve tornado que foi lá e matou, teve que dar Two Village Mas beleza, foi da hora, a gente conseguiu fazer o Boss Eu vou explicar rapidinho como é que funciona a mecânica do Boss Eu já tinha feito vídeo aqui no canal da mecânica, mas a gente não tinha mostrado o Boss morrendo, tá? Então, o que eu vou fazer? Só vou explicar como é que funciona a mecânica e vou deixar rolando o gameplay pra vocês aqui do Boss com uma música de fundo, tá bom? Vamos lá, o que acontece? Primeira coisa que a gente faz quando a gente entra é colocar as boxes lá no cantinho, igual eu falei pra vocês Depois vai lá o tanque, os DPS e começa a bater no Boss A partir de um certo momento que baixa o HP, nascem três, três Boss Divina Cada um com uma certa peculiaridade, por exemplo Um com vulnerabilidade a melee ataque, outro com MDF e o outro com bull, se eu não me engano Aí o que a gente tem que fazer? O ideal é baixar o HP dos três e aí matar um em seguida do outro Esse é o mais certo, mas a gente não fez isso O pessoal matou um, depois matou outro, depois matou outro Por que o ideal é deixar tudo com a vida mais baixa? Você economiza tempo Porque a partir do momento que você mata um Os outros dois recebem a força desse um que você matou Então é meio complicado Mas deu pra matar, porque a gente tá com damage maior e matamos mesmo assim Mas a mecânica ideal do Boss é baixar o HP de todo mundo Matar um, depois matar outro, depois matar outro Bem rapidinho Porque como eu falei, a força de um vai pra outro assim que você mata Beleza? Se eu não me engano ele faz isso, galera, duas vezes na luta Eu acho que foram duas vezes, é Duas vezes Em relação aos drops, a gente meio que deu azar, cara Todos esses bosses elementais, eles dropam grade A, né? As armas top A E a gente não dropou nenhuma Eu dropou só um acessório varnish enxante, se eu não me engano, tá? Desse Boss aqui Mas valeu a experiência Agora a gente viu que consegue matar, né? Vamos matar pelo menos as nove vezes Pra poder fazer o Agatheon, né? O King Procela, que é o nome do Boss Bom, galera, acho que é isso, tá? Vou deixar o vídeo rolando aqui pra vocês Se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, tá? Bom, galera, eu vou ficando por aqui É isso aí, valeu Tchau 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 Tchau